Ok, olá a todos aqui, estamos aqui reunidos novamente em uma live para poder assistir, ó, começou aí, ó, nossa, o Ragnarok Origins, chegou hoje, dia do lançamento, então aguardado o jogo aí, MMO dos anos 2000, voltou agora, uma versão nova, versão Origins, vamos ver como que tá, tá muito hype essa semana pra ele, né, vamos testar aí, os servidores estão lotados dessa hora, saiu agora às 10 horas, consegui entrar nesse servidor Frontera 4, que é o mais disputado por brasileiros, vamos ver se a gente consegue entrar lá, tá, vamos lá, começar então, vamos começar a jogar e torcer, esse é o bonequinho que eu fiz aí, ó, tem um pretinho, pelo menos não achei, vamos mudar, só pra mudar o cabelo nos olhares, aqui ó, o cabelinho, coloquei esse daqui que é meio pretadinho, tem esse super saiadinho aqui, que eu queria esse daqui, só pra deixar pertinho, né, e de olho, tem um olho assim ó, ah, tá em português, isso que é legal, é um encantador, desafiador, gelado, encantador, frio, levado, vou colocar esse fio que ele tá com cara de sono, e tem umas olheiras aqui ó, então vou colocar esse daí, pra ser meu, vamos começar então, vamos ver se a gente consegue entrar, eitamos, vamos lá, carregando, 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 legal que ele tá todo em PT-BR aí, aqui ó, parece que tá até dobrado, vamos ver se tá bem, opa, vai começar, eita tá, começou gente, vamos lá, nossa que saudade de Ragnarok, faz tempo, joguei no jampolinho, olha que lindo que tá, mano, tô jogando aqui no PC, você pode baixar aí o... hum, não sai do meio do card, vamos ver aqui, olha aí o card, ah, cadra eu, haha, baixei no PC, nossa, cortou do nada essa música, haha, tá tudo em português, pra jogar aí ahhh, hum, é, tô perdido, tô vendo mais nada, não dá pra jogar tudo aqui, deixa eu ver, não, deve dar, mas eu não sei quanto, aqui, pra jogar tudo aqui, tô usando aqui, cadastro, aqui é a missão, vai lá falar com a recepcionista só recepcionista do barco esperto deixa eu ver como está a tela hum, está boa vou colocar um pouquinho mais aqui está bom que saudade desse jogo mano, muito legal logo após o desenvolvimento de Ragnaral começando a colocar nesse mundo por logo que o doze da traição começará a ser feito uma a uma justamente para os seres desconhecidos e estar esperando os campeões para salvá-los sim, eu sou o campeão academia de aprendizes virá funcionar com dois competentes com um grande potencial se você conseguir passar no teste, poderá ir para cada trânsito para aprender habilidades mais poderosas e finalmente se tornar um herói sim, eu quero ser um herói eu vou fazer um personagem aqui então, o que eu estava falando, esse Ragnaral que saiu aí você pode baixar no site oficial do Ragnaral Ative Origins no PC mas também pela Google Play aí no Android você pode baixar ele você pode compartilhar a mesma conta então coloca aí o Gmail aí para que faça um Gmail você cadastra pelos dois e vai funcionar mas a gente vai ter um computador para o seu celular né e aí vamos mano saudades, vamos ver o que Ragnaral Ative origem eu vi muitos vídeos do pessoal falando aí dos steamers aí mais famosos como Kim entre outros né falando sobre esse jogo e deu vontade de jogar eu gostava de Ragnaral Ative 2000 Vamos lá! Cira seu nome! Meu nome é WarMitcher! Salva! Bem-vindo! Obrigada! Quer dizer, brigado! Por que a hora é brigado? Se quer presente e orientação, prepara-se que eu tenho a questão de inspecção nisso! Tá bom! Oi! Eu não sei nada! Ah, brigado! São seus olhos! São seus ouvidos! Ah, eu tenho que ser o cara frio, né? WarMitcher, se não me andou lá! É, eu sei! É legal! Ô, WarMitcher! Você é oficialmente estudante da Academia de Relígio! O pequenininho está à sua frente e será desafiador! Mas eu acredito que você! Você é decepcionado com a vida maior próxima que vai ser aqui na Academia! Olha você, espera! Ah, eu não vou fazer esse cara não! Vai estar bem legal! Agora eu vou levar você a pegar a mochila de aprendiz! Se você precisa dela, para a sua pintura! Por aqui! Fala com o NPCs! Ou exclamação! Ou pontinhos! Para aceitar e entregar missões! Esse está marcado no minimapo! Beleza! Você falou para seguir ela? O que está a mocinha? 2D, 2D, 3D... 3D, 2D, 3D... Ah, está um 2D, 3D... Ah, está um 2D, 3D... Gostei 2D, 3D... Ou é melhor pra ele? Vou colocar um 2D, 3D... Vou colocar um 2D, 3D... Gostei de prestar atenção! A seguir! As velhas, as sabedinhas, as legendas! É para falar com quem? Com essa moestra aqui? Oi! Eu sou o War Meteor! Ah! Ah, Spark! Ah, está você! Presumou que eu que o novo aventureiro Tenho sentado algumas padronias, certo? Isso mesmo! Conheça o War Meteor! Viemos pegar a mochila! Olá, War Meteor! eu sou o Recepcionista e Sparky, Se formar com você, me diga! Estarei aqui para te apoiar! Ela é fofinho! Ela foi fofa Isso não tem graça nenhuma, você sabe? Eu nunca fui assim Ha 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 Eu estava brincando Sua mochila já pediu de estar bem aqui Pode pegá-la, eu vou terminar o processo que eu gosto pra você Agradeço, sua mochila Uau, a mochila combina muito com você Eu não vou fazer mais não, não dá problema na minha garganta Mas seria legal fazer personagem Eu só vou ler os negócios E quando eu responder eu falo com a minha voz E eu ia cálculo isso Hum... Tá O que que eu faço agora? Ha 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 Aqui Para academia Deixa eu sair aqui Eu acho que eu estou na frente das missões Quer ver? Estou mesmo Vou colocar aqui pra baixo Assim Isso Melhorou As missões vão ficar aqui do lado Né? Em cima da minha cabeça Aqui ó Aqui ó Você pegou sua mochila Siga a minha presença até o jardim Surpresa do destino Você encontrou alguém do lado como eu Ahn... Como assim Olha o guia do minástico Por que você está brincando de ti de novo? Vem tardeira Se procura Eu vou fazer uma sorte para... Quem é que você está falando isso? Eu estou cansado de ler Eu estou cansado de ler Só vou responder Vocês lêem Mas como assim Qual o problema Tens a gente que chama atrás? Ahem 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 Aperito Agora que você... Comigo Conheça o jardim em frente do Academia É lindo Novos alunos Eu acabei de tirar foto nele Também é o lugar... Meu lugar favorito Tchau, não esqueça de pensar no meu curso particular. Atravessa a ponte em frente e viemos por aqui. Tá bom. Academia, siga o retabonista até o jardim, por favor. Siga o retabonista até o jardim, por favor. Nossa, como tá bonito aqui. O Ragnarok antigo era bem... Dá pra dar um zoom? Ah, eu gostava de dar um zoom. Tá bonitinho o desenho desse Ragnarok. Olha pra eu, olha só como eu tô bonitinho. Procure. Ah, vou deixar três vezes. Por enquanto. O que vocês acham? Os parques de retabonista. Ah, tá. Segui ela até aqui. E aí? Você tem que prestar atenção e seguir as retabonistas. Tá, e agora, mulher? Eu vou seguir a retabonista até o tempo que me importa também. Hum, já me perdi. Eu segui ela. Não, não, não. E aí? Eu falo que não fica... Ah... Não, é tão claro. Ah, tá. Eu tinha que parar aqui. Exatamente aqui. É bom que se você clicar na missão, ele vai até lá. Nossa, finalmente me dei dele. E aí? Quem era aquele coelho? Ele é um gasto de guia lunático. Já vi. Uma pesquisa da pesquisa professor Breck. Um especialista em pesquisa de montes da academia do aprendiz. E aí? As aventureiras podem fazer um acordo com o guia lunático profissionalmente. Sem nada. Espere aí nenhuma aventura se quiser. Hum. O guia lunático vai orientar os aprendizes em várias... Em várias aventuras e fornecer algumas dicas que podem ser úteis. Quando ajudam a se adaptar melhor à aventureira. Hum. Legal. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô tão imersível no jogo. Eu nem olhei, mas eu descomutou. Aí, aí. Vamos ver. Ah, tá bem, pelo jeito. Deixa eu ver como que tá. Deixa eu ver como que tá. Eu vou lá. Eu vou lá. Olha só. Tá bem. É isso aí? Nosoiro é o nosso amigo. Ai, ai, olha! Coloca aqui o celular! Não, a bateria! Espera aí! Não, a bateria só surtiu, ó... Por isso que receberam a orientação deles se deparam com algumas desgadas. Por exemplo, a primeira vez que ele ajudou Jack foi borrifado com os outros do Faber de Plagnon. Assim que saiu da academia, o Jack, por acaso, é um maníaco preenchido, vestido da sua aventura Meu Deus Ninja, segunda parceira, tentou ter que estar logo após a ir da academia, pensando que fez um pau rico Jeffém, por 3 dias, Ninja, vestiu rapidamente a sua aventura depois da sua aventura Caramba, esse cara é chato E tem esse aprendiz recente, o Rota Que não acreditava nessas coisas e procurou a orientação dele mesmo assim, mas ele nem conseguiu sair da academia dessa vez O que aconteceu? Não aconteceu nada, muita coisa Mas esse é o terceiro ano do Rota na academia, que agora ele ainda não conseguiu passar de teste E não terminou seu acordo com o Lunática E terminou seu acordo com o Lunática 2 meses atrás Certo Por causa de tudo isso, eu continuo com o Lunática 3 que ele precisaria Mas ele não desiste, a gente nem esqueceu muito Tudo bem, chega a falar dela Permita-me apresentar o trafé da academia que é aprendido Que é aprendido O lugar aqui é lotado Hã? Não deu tempo Hã? Tira fotos Estilo é diferente Tem na minha mentira Atualmente nada Tira ver se eu ganhei alguma coisa Acho que depois Assim O que é isso? Dois aqui Ah, eu correi! As recompensas! Aqui, olha! As recompensas da... Já está tudo! Descompensas dos 10 milhões de recompensas Ganhamos um monte de coisa pela totalidade de 10 milhões de inscritos aí, né? Da pré-inscrição Foldura Deixa eu ver... O pacote não foi mais de guia, né? Deixa eu ver aqui O que que é isso? Outros refinamentos Cupom de gacha Cupom de pet Ah, depois eu vejo direitinho Esse é o... Na tarde, com os nossos atributos atuais Hum... Equipamento... A maioria dos atributos Ok... O que é isso? O que é isso? Hum... 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 Não tem muitas coisas ainda nessa cama Tá com o pacote não? Essa cama é seu presente de admissão Não... Pode vai para entrar... A sala... Não entra leve... Por que você não entra agora? Câmera... Olha... Vou tirar foto juntos aqui, né? O que vira aqui? Hum... Eu teria que estar virado pra mim... Hum... A gente movida a câmera aqui 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 você vai A selfie Deixa a foto com... Oi! Deixa a foto? Quer? Esse mercadeiro eu já estou com foto Deixa eu tirar uma foto E... Vagaposo Vamos ver uma coisa legal do Kipiru Essa não Aquela que você sorriu, vai É... Eu estou rindo Hahahaha Ah, foi pra você que é boa Aqui a foto Calma Eu estou aqui Estava no seu telefone Eu não tenho telefone É, acho que não ficou boa É... Deixa aqui Como é que muda Vai, faz a pose Eu tenho que ver uma pose mesmo Ah, chega Tiago Como é que faz? Vamos continuar a sua história Ai ai... Vou te mostrar a sala dos estudantes Vem comigo Não sei que pode Ela é por mim, mulher Vem pra aqui? Tá gostando Tá gostando É legal Saudades disso Tá gostando Tá bem legal Não é pesado Eu tô uma parada aqui Eu tô fazendo uns... Ajustes Tá gostando Tá tudo legal Não é pesado Dá pra eu ver a câmera aqui O jogo e o... A transmissão mesmo Tem Tá tuites aqui do lado Tem Pega a tuites aqui Pega a tuites aqui Vou traçar meus dedos mesmo Vamos lá Vou continuar Essa é a sala da academia A roupa que a gente ganhou lá desse negócio Bandeira Aumento ataque Bandeira Aumento ataque E a bola de futebol que fica na cabeça Tá aí, gostei A bola de futebol da o que? Defesa e futebol É isso, eu vou andar dando embaixadinha Se eu soubesse que eu tava com uma roupa aberta, eu tinha cuidado Olha que legal que eu tô Deixar as fotos com ela Coisa aqui Mural da academia Fala, fala Toque nas fotos mural pra fazer tudo certo Vamos ver Hum Venha sentir a brisa do mar na cidade do Porto Ninguém vai descobrir que sou homem Sei Hahahaha Quando a máscara de raposa encontra faixa de cabelo de coelho e chapéu do velho Eu não estou pensando por causa do peixe É o clima que não importa Oh Que fofo Forme um círculo com seus amigos Uh beijinhos Vamos dar a eles Vamos dar a eles um coração Oh Ah, uns back power aqui, mano Quero ficar vendo Fique imaginando os denturos que vivirei aqui Que da hora Bem legal, menino E aí Esses murais estão cobertos pelas conquistas dos nossos filhos anteriores Alguns deles se tornaram aventureiros para que o reino da terra sua sua invalência Alguns se tornaram artistas que documentaram a sua maneira todos os tipos de história e aventuras que aconteçam nesse componente Até que você vai escrever na terra o caminho de guardes, só depende de você Por favor, esforça Para terminar os cursos da academia de aprendiz E suas próprias lentes de fazer uma coisa Nossa, que saudade disso Beleza O que mais depois de ver? Vai Conhecendo o professor Você aprendeu um pouco sobre a vida de uma literatura Deixa eu só poder me levar ao próximo infarto Dá pra perceber sua seriedade Lógico, você tá fazendo uma baixadinha com a cabeça Deixe-me apresentar o professor Anderson Será seu mentor para os cursos teóricos Vamos lá Cadê o professor Anderson? Siga 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 aquela moçoca Quer dizer Vixi Eita, já vi que aqui é um bar Olha o boteco Olha as pingas, olha os conhaques Olha Deixa eu ver aqui mais de perto Olha Olha as garrafas Gente Bebe bastante aqui Oi Oi bolsa, tudo bem? Sou novo aqui Será que a gente saiu um pouco desses Deixa eu dar uma olhada Olha aqui, olha o sapoão Olha o sapão É os grilos É os grilos tocando, mano Que da hora Já falta isso Já falta isso Copo doce Não tem nenhuma foto nem Não tem nenhuma foto É o sapoão Não tem nenhuma foto Não tem nenhuma foto Você Eu te lembro Vai Tem uma frente para comer, adaptação canante uma zoeira, tem uma zoeira zoeira é rir dos outros vamos alegrar fica legal para dar ah, não pegou vai ter que ser mais rápido ae pegou 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 legal nem gosto de foto tá cheio vamos lá para o final esse é o professor? oi 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 quanto ao ânimo realmente sem falta dos anos movimentado ah, desculpa hoje é o aniversário da minha vinda minha aventura acabei tomando alguma mas me distorce é, tá bíblia tá feliz bem, nisso eu disse que o que você vai fazer está tentando fazer tudo obrigado, professor eu vou fazer pode já está dando as calmas de água fazer suas vozes diferenciadas olha a garrafa tem uma cabeça aqui e o cara lá no fundo fica a minha vida olha o cara tem uma cabeça garrafa que é uma cabeça aqui no tempo luta contra por indis botão sul nossa ele está lembrando as coisas do primeiro parece bem fácil lembrar passado quando você é velho eu te diga eu poderia ir até acho que posso tentar música pra mim eu vou escolher o que você gosta acho que posso acho que posso não sei não sei não sei não sei não sei sim eu tenho certo sai pra logo rapaz acho que posso não sei não sei não sei tem música antiga é não sei não sei não sei não sei que eu sou que eu sou eu redescenso eu eu Essa eu lembro Prontema de fronteira Para os veteranos O Pascodin criou os nove reinos, Loki deva traição, um pouco de canto e camou com Freya para trazer um devastador após o Calixte Mágico, o Ragnarok, trazendo a Guerra dos Deuses. Embora Odin tenha saído vitorioso, ambos fazem esse conflito sobre grandes pérdidas. Sobre a proteção de Odin, o continente Midgar é onde os humanos viviam e foi mantido seguros. No entanto, Loki colocou uma audição de ruína sobre Timundo e seus últimos momentos de vida. Ele disse que um dia os lords demônios reinaterão dentro do mundo e destruirão Midgar. A, D, A, D, A, da civilização, Odin, Trânsito e César. E assim molde os demônios e os terceiros sonhos para recuperar a força. Os humanos continuam a brigar nas sombras esperando a gente se gringar. Mais uma coisa que você vai aprender? Da Academia aí. Da Academia aí. Academia de Aprendiz é uma academia de Júnior de Aventureza. Contada pelo reino de Midgar para aspirantes de aventureza. Seu propósito é treinar aventureiros profissionais para diversos planos que faz. A bola na minha cabeça está me incomodando. Depois eu vou tirar. Uma vez... Parece que o negócio é a maior série e eu estou lá. Tum, tum, tum com a cabeça. Tira essa bola na cabeça depois. Talvez todos os meus interesses tenham concluído as provas. Podem ir em cada clã de classe para aprender habilidades mais poderosas. Fazer seus atributos ou preferências. Eventualmente se tornando heróis fortes. A propósito. Há as ruínas de Valkyria. Além da área mensageira de Othin. Perto do campo do treinamento da Academia de Aprendiz. Todinha, pessoa e os corajosos a representar. Meus irmãos. Não, obrigado. Falou. Tudo aí. Você ainda tem muito tempo para esperar desse momento. Othin. A gente não me enganou. Eu vou te chamar se está me devagando comigo. Aqui ó. A seguir, Sprakj. Levará para o campo do treinamento. Iniciar a seleção de treinamento. Isso! Vamos lá para o treinamento. O que é essa coisa da minha cabeça? Hum... Tira, vamos... Tira... Cadê você mulher, já sumiu? Nossa, sai correndo, nem me avisa Normal Campo de treinamento Tem tanta gente que não dá nem pra ver Vamos estar melhorando que eu brilho Ensinar a sobrevivência eu vou ser mais tarde Vem em alguma coisa Olha tanta gente Olha isso, que da hora Tanto de gente Minha única reclamação é que não dá pra ver Um moreninho Mas para aí Eu acho que nem no Hanagan ela conseguiu e tal Tá, calma Foi A aula começa Agora eu sou Agora a aula começa Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Hoje O Lunatico Más cedo Ele Veio uma porção emocional Que o professor Ele ainda está Vamos ver se vocês querem, senão ele está muito geloso agora Eles agora estão em um estado de gula irracional Estão comendo todos os vegetais da Orca Vocês não querem que o nosso resultado seja arruinado, né? Então, para pedir o Lunaris comendo todos os seus jantar Para acordá-lo e dê a ele uma leção Vem da Tachibasa e do Tachibasa Acabou? Acabou? Tá, tá Então, você tem uma ótima técnica e forte física Mas ainda está faltando águia O que está me importando? Não se preocupe Não se preocupe Eu quero dizer que você precisa buscar algumas poções de equipamentos Tem algumas poções, está naquilo, sem medo Obrigado Ah, não se preocupe Essa é uma poção de vermelho que o Lunaris comendo todo o grano Não é Não se preocupe Essa é uma poção bem tentada Que os aventureiros usam por todos Obrigado Refique sua arma e seleção sua batalha Com certeza a gente pode fazer os municípios sociais Aqui Aqui As poções são aqui 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 A cenoura não quer clicar nisso? Tudo bem, eu disse que era raro de clicar em cenoura, então eu não vou ficar fácil Você pode vir depois de decidir Parabéns mesmo, você saiu bem Quase não dá pra perceber que você está conseguindo aprender Bom, parabéns que o pessoal termine de tombar Uma recompensa, pegue esses dispositivos de pressão tomar É uma recompensa especial para aprendizes Pois pode usar automaticamente possui vermelhas e azuis Estou tornando sua abacara muito mais fácil Abre seu mochil e dê uma olhada Não terminar, fale comigo como está na minha próxima vez Que mochila Cadê aqui? Não me vom oppure Toque no seu bloco Olha o que eu vou ajustar Take dentro Toque para ter mais Para escolher as pot estas sominhas Para dar algumaquiagem Para não precisar toque no meu Talvez resgate Um pouco de apressividade Um pouco de apressividade Um pouco de apressivo Com troco Um pouco mais Ah tá, entendi, aqui eu coloco a solução e aqui a quantidade, quando usar automaticamente quando o meu pv ponto de vida estiver menor de 70%, quando o meu ponto de vida estiver vai terminar com a solução, beleza, agora eu vou te contar uma coisa muito importante com essa lição, o que você deve fazer quando o seu pv estiver fácil, e o que deve fazer quando você não consegue ver o seu son, nem o episódio precisa de primeiro socorro e de morto, sério, eu lembro disso, você me ouviu bem, não tem problema de perder uma batalha, o que é mais terrível é a morte, se usar a primeira socorro e tudo muito forte você vai escapar, tá pronto, vamo lá, situações bem críticas, mas lembre-se que a solução vai estar grana na que acontecebande eventualmente domlike, treta carro upward, treta isso vida eu gostei da basicidade churra, gostei das小心 Trade Childhood E a base do Toys sim e o British Devil, Media, por exemplo, o Vuade island. Vigite moco, α, vanou, oh, oh, oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh. Morre, sorteio de seguidinho. Primeiro só posso. Você está quase no seu treinamento de hoje. Último levar seu último curso de hoje. Ok. Quanto alergia, me deixe indicar e ver como é o curso. Beleza, porque eu estou falando que você conhece a lenda da Valkyria, certo? Eu ouvi falar. Porque não é a testificação da justiça do poder. Ela assumiu a tarefa dada por Odin como uma miúda paralelada, que morreram no campo de Bacaias e de Pabahala. No entanto, o poema de Nelote já caiu. Os deuses foram todos mortos. Desde então, oferecem o dever de manter a estabilidade dos nove reis. Estes são os melhores reis das terras que ainda adoram Odin. E os orienta para se formar os entes como tem os espaços. Os donizinhos da academia, a Valkyria produzir bom espaços no sinal. Só que eu acredito neles. A lenda diz que você conseguiu a aprovação dela. Você pode entrar na sexta dimensão. Embora que até agora ninguém tenha conseguido entrar no seu reis, eu fico desacontado. É normal que ninguém tenha conseguido entrar. Só aqueles romances de aventura que servem algo selvagem assim para sair do seu. Vamos lá. Eu vou te mostrar a vinheta. A vinheta está lá também. Eu vou te apresentar a vinheta. Aprenda as habilidades básicas. É só o treinamento. Tem que ver lá que tem um monte de pessoas a pescar. Tem que ver lá que tem um monte de pessoas a pescar. Aí você está lá na frente. Olha a porinha. Está muito bonita aqui. Aqui estamos na ruína da Valkyria. Que bonita a Valkyria. Tem dela ali, olha. Olha as águas que onde vai. Que da hora. Essa é a estrutura Graia. Essa é a verdade. Eu trabalho ao redor dos filhos. Eu venho esquecendo essa esperança. Cadê essa? Aquela mulher. Aquela loura. Está longe você? Eu estou ouvindo aqui. Minha vida bastante é cheia de perigos. Eu ouço a voz e falo tanto assim. Mas gosto de falar desse jeito. Bem certinho. Escute. Eu sinto ela. Chamando. Acho que você quer dizer que é. Você pode ir. E prestar. Com respeito. A que faça a Valkyria agora. Tá? Que estamos em nome. Hello. O que é isso? O Luiz. O chamado Derman. Não tenha medo. Siga as versões da lei. E no reino dela agora. Ela está criando por você. Entramos no reino da orquilha. A navegação automática não está disponível daqui a pouco. Continua. A navegação automática não está disponível daqui a pouco. Vixe. Eu tenho meia hora para fazer isso. Tá bom. Ao menos que eles com grande força. Vou tirar a espada de jogamento. Sacaca. Tira a espada. Segunda a espada. É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. Morre! Sem quantos condônias eu vou disponível? Tá ouvindo voz nenhuma? Eu mesmo não tenho dúvida, não sei porquê Me falo que era, pessoal Só para brigar, mano Ai ai Pô, não está dobro pequeno Opa, a coisa que eu vou precisar de que o Loft está próximo Deve ser um sinal que eu vou te ver Se eu estou falando que eu vou te ver Ótimo, eu acho que eu vou te verificar minhas vidas é minhas Sem problemas, vamos nessa mulher Opa! Mas já, sim? E aí? Meteoro de espalhada! Virgência habilidade, destreza, força Então, vamos lá. Quando eu cheguei ela, você pode desfastar seu limite e alucar o limite dos pontos de poder, você pode desfastar seu limite para um jogador Entendi, acho que você está entendendo, sempre é assim mesmo, ok Valeu, paulquilha, muito obrigado Já vai ter que escolher a classe? Vou ser guerreiro mesmo Sim Estão ficando tão além da real, porque realmente estão em rede de avaliação Não tem que escolher os seus inimigos Enquanto o que eles estão chegando... Uma válvula só E ela está formando E precisou aumentar os sobrecorda de seu fortalecimento Enquanto não precisa usar É da válvula Eu vi que ela também Quero sim um aviso Sobre as coisas em mente Diz que ele já está chegando Espero que você possa ficar mais forte Só avisar ela de colocar Lorde Demônio, de lembrar a mansão de Locke e de espalhar as pernas de mim. Eu escolhi ela escolher você, mas como eu diria a gente, atriz, diga-me, faça sua decisão. Estou pronto? A visão tem que ficar certa de fato. Atriz está se aproximando, então eu também vou ter me perguntar dela ao rei todo. O que vocês estão falando? Não consigo entender nada. Doutor Bred, você pode preparar agora para uma liberação com o seu poder de partilhar em breve. Afinal, é algo que você entende. Espera o quê? E agora com um precedente? Para levar um gerente de presentes, preparei um presente para vocês para que venha em suas viagens. Então você previu que o Armand já estava adentrando a rede de palquíria, maltrice, e fomos de abertura. Eu tenho que contar a vocês sobre isso agora. Faça em tese da palquíria. Tinha uma foto para comemorar sua vitória. Esse ano em uma classe para comemorar sua vitória. Tá. Será que é alguém hermoso? Vale com destas. Olha que bonitinha. É você, não é? Eu fiquei confuso quando a escritora Grey pediu para preparar um presente para o mensageiro de vocês. Eu sei que alguém realmente poderia entrar no mundo com você até hoje. Esse é um presente que a escritora Grey preparou para você. Ela disse que essa é a bênção dela. Embora a escritora Grey diga coisas que não entendemos o tempo todo, ela parece ser uma pessoa muito carinhosa. Muito carinhosa. Eu estou lá. Não, eu estou aqui. Você quer receber agora? Sim. Quem ANDERSON? Boné Marron, estudante Bitindo, da defesa... Tô na frente, hein? Você quer ficar do outro lado? Melhor ficar do outro lado. Pronto, torre aqui embaixo. Melhor lugar da câmera aqui, pessoal. Aqui não tem nada do menu. Então eu vou ficar aqui. Vamos colocar o outro lado. Hum, chapéu de porão de defesa... Ah, você deve estar aqui. Deixa eu ver essas meninas. Ah, que difícil. Deixa eu ver essas meninas. Ah... Ah... Essa é bonita, mas... Você é convencida. Eu tô bonita que eu vou falar... Eu te digo de morto. Adorei essa carta. Eu levantei. Vamos pra cerimônia de graduação. Ah... 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 Mentira. Mentira. Tem 10 mil aí, ó. Que eu sei. 10 mil inscritos. 10 milhões de inscritos que se formaram antes. Se for informar, você provavelmente não vai visitar esse lugar com a carta perfeita. Então não deveria me tirar uma foto em grupo para marcar o desenho. Tá bom. É claro! Isso é pra mim também. Afinal você é o primeiro o livro pensando na rede Valkyrie. Você faz sua trama e volta até nós. Não foi pra sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, é que legal Se eu voltar Eu lembro disso Envenenar, vamos ver Envenenar Vamos lá Não sei Não sei Não sei Não sei, mano Só dois que ele criasse no Lagnar, ó Eu lembro que eu fiz dois ou três até o momento da K1 Na época Eu não quero ser espadachim como todo mundo Vou tirar Ah Eu não quero ser espadachim como todo mundo Beleza Comecei Agora são gatun Ativar o balanço Pega o balanço de ar aqui Põe o balanço Aonde? Ativar Aonde? Aonde? Ativar Aonde? Ativar Ativar Ah, eu tenho força Adeus, não importa o forte Eu acho que eu tenho pra gente Cadê se é paixão ou esse é pilavo Isso eu acho que é fudgado Eu não sei porque ele não está No meu Eu vi a gente jogando e calma do diabo Ah, peguei gatunho, né Eu não vou começar de tão certo Ah, eu não vou começar de tão certo Eu lembro de ter vindo pra gatunho um lado Beleza Beleza Eu vou ter classe 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 8 9 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 12 12 13 13 12 13 14 15 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 16 16 16 16 16 17 16 17 18 18 18 19 19 20 19 20 18 21 20 21 20 21 21 Vou ser um garfim, não. Recompensa com a fazenda... Não, 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 BK. Ah, tem que equipar a daga. Isso, tem uma daga já? Recompensa com o seu avan de caça. Se o que eu presto a ensinar é muito importante, você sabe o que é nível de caça? Ahn... Correto! Gosto de sua certeza de vocês. Me recomendo para vocês. O livro é compilado por seus superiores. É um guia de caça para indieses. Lê ou para pintar rapidamente seu nível de caça. Vamos começar. Sobre a caça, nível de caça. Livros de caça são usados principalmente para pintar pontos de habilidade. Cada vez que você aumentar um nível de caça, terá um ponto de habilidade. Quer saber como descobrir esses pontos? Só com destruição de pontos iluminados. Eita! Uma atualização disponível. Reiniciar o aplicativo para atualizar. Eita! Vamos reiniciar aqui. Vamos ver se... Se por acaso depois de reiniciar eu não conseguir, tá? Tá? A gente encerra a live por aqui. Já viramos o gatuna e vamos continuar depois. Mas vamos ver se reiniciar tudo é rápido. Não, acho que não precisa, né? Iniciar agora. Tá, deixa eu ver. Eu deteto essas coisas comigo. Gatuno. Que é bom cagar com velocidade. Agilidade. Deixa eu ver se distribuir automaticamente. Source. Um... malão. Uns... Olom. Peraço. Então... Vamos lá. Passar! Passar! Tchau, tchau. Tchau. Você pode adicionar uma habilidade de salvabilidade. 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 Já foi. Um por cento. Mas agora acontece o campo. E não é você. Cada vez você enfragar a mão. É ai. Como é isso? Deixa forte. Como é? Peraí. Aqui o campo. Coupão do campo. Coupão da viagem. Coupão da viagem. Coupão. Como é isso? Quem tem uma habilidade? Coupão. O campo. Abenço. E aí Ótimo, se termina o próximo, não é nem que a gente vai fazer essa merda Testa de carácter, só falar com o que eu sei Ah nossa, não tem que ser acomodado, pra você saber se eu resolvi a gente até se começar Certo, só mais apoio, que o grupo de Elis de fronteira foi criado para ajudar o seu retorno Ah, não se preocupe, eu tenho que fazer essa história pra eles Carta de recomendação Querido comandante, tudo bem? Eu vou gerar seu apontos de presentes em sete E a partir do grupo de Elis, que vai ao reino de Boni me dar seu velho amigo Sim, eu escrevi as suas cartas de mansão para você, então o grupo de Elis não irá ser rejeitado Por último, você convocou meu botão, você tem presente O programa de transporte para convocar um portão Para convocar um portão de neta forçado para a periferia Portão de fronteira, eu vou com a fronteira Muito bem, então vai em frente Volte quando estiver mais forte e eu tenho mais habilidade Cuidado, Chicha Chicha Cat Vamos lá, vamos pra fazer o portal O programa de transporte para a fronteira O programa de transporte para a fronteira Tem que ir no portal Ah, fronteira E aí, chegamos em fronteira Nossa, que saudade Eu lembro dessa ponte Noite Carmesim Você chegou ao redor do solter Para a gente te aguarda de descer Oi, guarda Não estou te vendo Ah, melhor Ah, essa roupinha Você realmente quer ir para lá? Quer melhor entrar na cidade mais cedo E fechar os sacanhos Eu vou te ver Eu vou te dar uma recompensa Eu acho que vai ver algum barulho na frente Espera aí, deixa eu só ver o que eu ganhei de roupa Equipamento Faca de afundir Meio E aí Não sei o que eu peguei Mas vejo que estou pegando uma roupa Ok, eu tenho que ter que fazer. Tem que ter que ter que ter que ter. Eita a mina, mano! Caraca! Então eu tenho a ver Eu já vi Muito obrigado Eu tô com a missa de aqui Eu tô com o droite Tô com o outro Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Nossa. Tomei a luta. Tomei. Mocinha, tu tá bem? Tu tá bem? Tomei. Vamos lá. 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 Vai ser uma casa aqui Tem mais alguma coisa? Só pode gerar, mas ainda não dá Não dá pra ficar aqui Não dá pra ficar aqui Não dá pra ficar aqui Volta aqui, não me aborre. Não me aborre. O que é isso? Quem é isso? Ei! A máscara. Não, 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 não. Não, não. Não, não. 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 O que é isso? Passa para a ilha Nossa, tem muita gente aqui mano É da hora ver esse aqui cheio Tá com muito mais poderoso Vamos para o pássaro Ele te leva Nossa, olha só que da hora Ragnarok tem sua magia Deve ser simples Tem aqui a sua magia É da hora Tem um mundo vasto Tem uma cidade bem bonitinha Isso que é legal em Ragnarok Então gente, acho que vai encerrar aqui A gente vai encontrar aí o Batman no Charcedor Então a gente volta aí na Live, vou ver o que aconteceu Que o meu não está saindo do dado nem lá Deve ser alguma coisa de consideração Tem uma atualização Só que é isso também Então, espero que tenham gostado aí Essa é uma hora de ver aí De Ragnarok quase Fiz o meu tutorial Fiquei na caça aí De Gatuno Vamos ver como vai ser né Agradeço a todos Tenham um ótimo dia Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem muita gente, hein? Caramba, eu vou pegar lotado aqui Nossa, aqui o jogo está vivo Como assim? Eu estou aqui também Esse paimão de Piri Pirocóptero Vamos tirar uma selfie Aqui a selfie na caça Aqui a selfie na caça Aqui a caça legal E aí Falou gente Tchau Encerrando aqui a live Falou, a gente se vê